Oi, tudo bem com você? Hoje, três ideias diferentes para decorar sua cozinha reciclando lata, garrafa e papelão. Corta um pedaço de papelão nesta medida. Pinto com tinta PVA na cor café. Usando um prato de sobremesa como molde, faço um círculo. Na parte externa do círculo, pinto desta forma usando um estêncil e tinta PVA café com um pouco de tinta PVA branco. Música 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 Na parte interna do círculo, escrevo família. Música Passo uma demão de verniz. Música Música Com a cola quente, colo a corda sobre o círculo. Música 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 Para finalizar, flores. Música 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 E rolhas. Música Música Corto pedaços com 12 centímetros do palito de churrasco. Música Colo na lata desta forma. Música 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 Tchau, tchau. Para finalizar, corda. E é só decorar com folhas e flores. Pinto a garrafa com tinta PVA na cor café. Mistura um pouco de tinta PVA nas cores café e branco. E usando o estêncil, pinto a parte inferior desta maneira. Aguardo secar e passo uma segunda demão. Passo uma demão de verniz. Colo corda na parte superior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.